A Sensação do Paredão Machuca, papai Não prometi que ia dar certo mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a jovem da na vida e se quer sorrir Como eu vi nada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes parada Vou lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e fui lindar, na São Paulo tá foda Quando tu sai de casa eu fico sem dormir Brita, quando lembrar das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fotos em todo canto do nosso planeta Desenhei com a caneta, onde eu já vi limita Vermelha é só que você lhe toca aqui hoje Asgando a cidade toda a madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a jovem da na vida e se quer sorrir Como eu vi nada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes parada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e fui lindar, na São Paulo tá fora Quando tu sai de casa eu fico sem Machuca, papai, vai Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e diz Aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver que nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida a cara Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a jovem da nave e se quer sorrir Como eu vi nada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes parada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e fui lindar, na São Paulo tá fora Quando tu sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar as teta, na primeira gaveta Dei nossa sorte, todo canto do nosso planeta Desenhei com a caneta, do arroz na beliveta Vermelho é sangue, você lhe toca aqui o dia Rasgando a cidade toda madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a jovem da nave e se quer sorrir Como eu vi nada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes parada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e fui lindar, na São Paulo tá fora Quando tu sai de casa, sensação fica sem dormir Só pra te levar Só no parredar, papá Ela é mal bagunçada Ai, bebê Meu amor, se eu te perder é pra te encargar Que essa noite encontro lá em Salvador No carnaval quando você voar Se for passear, acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Meu coração é meio aeroporto Pra viajar tem que passar por lá A pilota só sendo o teu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, um estudioso, até se ouve Forajoso, um companheiro verdadeiro Um escudeiro, sem receio, se precisa, perigoso Faz almoço, leva a mesa e beijar teu corpo todo É cerveja, depois beijar de novo Papaguinha, acendo teu fogo, jogando teu jogo Eu te perdi, é pra te encontrar Que sabe, eu te encontro lá em Salvador No carnaval quando você voar Se for passear, acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meio aeroporto Pra viajar tu tem que passar por lá Seu coração é meio aeroporto Pra viajar Tem que pousar, né? Ah, com certeza, né? A sensação, papá Aumenta o qualidade Achou que eu bebi, sofri Tudo que eu tinha pra sofrer Eu bebi, eu bebi Tudo que eu tinha pra beber Eu tava quieto no meu canto Eu tava te considerando Agora tu vai ter que aguentar Ninguém mandou me provocar Eu, eu vou beijar Eu vou sair Quer apostar? Eu esqueci Fica olhando meu story aí Fica olhando meus stories Fica olhando meus stories Fica olhando meus stories Aí, bebê Eu já sofri Tudo que eu tinha pra sofrer Eu bebi Eu bebi Tudo que eu tinha pra beber Eu tava quieto no meu canto Eu tava te considerando Agora tu vai ter que aguentar Ninguém mandou me provocar Eu, eu vou beijar Eu vou sair Quer apostar? Eu esqueci Fica olhando meu story aí Fica olhando meus stories Eu vou beijar Eu vou sair Tu quer apostar? Eu te esqueci, bebê Fica olhando meus stories Fica olhando meus stories Eu vou beijar Eu vou sair Quer apostar? Eu te esqueci Uma dose de cachaça Fica olhando meu Eu vou beijar Eu te esqueci Eu canta Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro já Tem pra relaxar Me deixa louca Tem café, mas prefiro já Que é pra relaxar Me deixa louca Eu acho quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É impossível em comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é ofício e quer fazer Então passa Segue toda reta Deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não paria Por casar É cloqueza e eu não queria história pra contar Quando eu tive fiquei bem louco Tante a garrafa tava bem pouco No chá doce, um uísque e água de coco A constrói queixa por seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida marginal Passar o choque da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu gosto quando você fica louco Fica assanhada Já toda solta Com base bacinha pra tirar a roupa É vim por sempre comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é ofício e quer fazer Então vá Segue toda regra Deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Que gostinho de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da bloquésia Eu não teria Já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida marginal Passar o choque da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E não é pra ir tomar café E não é pra ir tomar café Tchau, tchau 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 Já faz três dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço crente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube E eu vou tá lá Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Eu vou tá lá Obrigado.